E aí galera, tudo de boa? Quem tá falando é o Bucky, e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito da quarta temporada de Kimetsu no Yaiba. É isso mesmo, a quarta temporada de Kimetsu no Yaiba intitulada o treinamento dos Hashiras, que inicia agora dia 12 de maio. É isso mesmo galera, mas antes de começar o vídeo, eu peço pra vocês deixar seu like, se inscrever no canal do Bucky nessa tropa net, você que ainda não é inscrito. É sério galera, não sai do vídeo sem antes de se inscrever e deixar o seu like e ativar o sininho. Na descrição eu vou deixar meu Instagram pessoal, meu Instagram do canal, e também o grupo do WhatsApp oficial do canal do Bucky, que sempre trazemos novidades sobre Kimetsu no Yaiba e o mundo dos animes. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês galera, os locais onde vai estar disponível aí a quarta temporada, a partir do dia 12 de maio, beleza? E nos comentários galera, comenta aí pra mim qual é o seu personagem que você quer ver aí na quarta temporada, você está ansioso pra ver aquele personagem em ação. O personagem que eu estou ansioso pra ver em ação galera é Saremi Shinazugawa, como muitos já sabem aqui, eu sou muito fã desse personagem de Demon Slayer. Falava tudo isso, bora começar. Bom galera, vamos começar aqui com os sites, é isso mesmo, os sites que eu vou trazer pra vocês. Aí, lembrando a todos galera, que o local oficial, o primeiro local de todos que vai sair é a Crunchyroll. O site da Crunchyroll, você pode entrar lá. Bucky, eu só quero ver como funciona a Crunchyroll, eles tem aí 15 dias aí de teste pra você testar, então dá pra você aí assinar no dia 11 e assistir Demon Slayer gratuitamente pela Crunchyroll. Temos também aí o Sub Animes, que vai ser, possivelmente seja lançado no próprio dia 12 de maio, ou então até mesmo no dia 13. Geralmente nesses locais que eu vou passar pra vocês, demora no máximo aí de 2 a 3 dias, mas geralmente no mesmo dia, mas só que no período da noite eles conseguem liberar o episódio. Sub Animes, Animes Online.site, Animes Brasil, Animes Online VIP, e o último aí galera, eu vou passar esse aqui pra vocês, porque até o momento a Netflix, ela só não tem esse filme, que teve aí do arco do treinamento dos Hashiras, que foi no cinema, mas de restante ele tem todos. E a ideia da Netflix é trazer todas as partes de Demon Slayer aí, e canonizar, digamos assim, em sua plataforma de streams. Começando agora com o aplicativo, a própria Crunchyroll, como eu comentei com vocês, e logo em seguida o X-Animes, Homura Animes, Animes TV, Animes Brasil. Também eu coloquei aqui pra vocês a Netflix, e eu vou falar um que eu acompanho bastante anime, que eu gosto também de ver, é o Giganime galera. Então aí se vocês querem baixar esses aplicativos também, eu só testei galera, a maioria desses aí em Android. Eu não sei como funciona em iOS, eu sei que a Crunchyroll tem aí em iOS tranquilamente, tá? E galera, qualquer novidade de Demon Slayer, eu vou trazer aqui pra vocês. Foi um vídeo rápido, um vídeo curto, mas objetivo. E pra isso eu conto com um like de vocês, pra tá me ajudando a trazer mais novidades sobre Demon Slayer e o mundo dos animes. E lembrando galera, será aí 11 episódios essa nova temporada. Então temos bastante episódios aí para estar assistindo. São basicamente aí galera, 3 meses. Então até agosto desse ano, teremos Demon Slayer. Bom galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau galera!